O Colégio Estadual do bairro Porto Seguro, aqui em Paranaguá, conseguiu uma quadra de grama sintética. Além de alunos, a comunidade também poderá usufruir do espaço aos finais de semana. Veja aí. Esta quadra de grama sintética, que a molecada quase morre para jogar um pouquinho, está dentro do Colégio Estadual Porto Seguro. O projeto é uma parceria com o governo do estado, porém deve abranger toda a comunidade. A instalação iniciou através de uma visita e muita conversa. Nós recebemos visita dos diretores da Fundepar para vistoriar outras obras e vir um potencial, um carinho que a gente tinha pela comunidade e um espaço que a gente poderia estar utilizando. E a gente reivindicou para eles. O então chefe da Casa Civil nos chamou até o gabinete dele, foi à direção, com a comunidade, foi lá, apresentamos o nosso colégio. E acabamos sendo agraciados, presenteados com esse projeto que é a Arena. E graças a Deus os nossos alunos foram contemplados por uma coisa maravilhosa. Dali para frente foram mais e mais alegrias. O projeto finalizou e a Arena foi inaugurada na semana passada com a presença de todos os envolvidos. Além, é claro, dos moradores, que foram peças fundamentais. Agora, como forma de agradecimento e vendo o potencial do projeto, a escola pretende abrir nos finais de semana a quadra para que todos possam utilizar do espaço. Nós temos 1.300 alunos que vão poder utilizar a Arena e a nossa quadra, todas as partes esportivas do colégio, de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo, a gente está montando até uma equipe de esportes, de pessoas envolvidas na área, para que possam vir utilizar a comunidade e vir utilizar nossos espaços aqui no colégio. A ideia principal não é atender só os alunos. Mas, diante do que a diretora já colocou, iremos criar uma comissão entre moradores, funcionários, APMF, onde vai ser estabelecido as regras para a comunidade utilizar desses espaços. Então, a ideia é atingir todo o entorno do colégio, pais, que pretendem desenvolver projetos para terceira idade, inclusive. Temos que concordar. Realmente, um espaço tão legal como esse instiga qualquer um para jogar. Até mesmo eu, repórter, quando vi a oportunidade, não dei mole, entrei em campo só para poder ter o gosto de experimentar um pouco deste projeto. Assim como os alunos, aprovei com medalha de ouro o espaço. Eu já joguei duas vezes aqui, achei bem legal. Foi um... assim, melhorou o colégio também. Porque as pessoas gostaram também e fizeram até o intersalas nessa quadra nova. Foi ótimo, é maravilhoso para nós alunos, que tem uma coisa nova para jogar assim. É boa, é boa para nós. E o intersalas está sendo ótimo para nós, né? Está muito ótimo. Dá para distrair bem dos estudos de sala dela? Dá, dá, dá. Já jogou ali, já fez gol? Já joguei, fiz. Está aprovada quase. Está, está ótima. O agradecimento de toda essa colaboração por parte da escola vem através de poucas palavras que dizem muito. Uma faixa em frente da escola mostra que a comunidade já abraçou todo o esforço feito. É tanta gratificação que esse agradecimento se torna força. Força para ir ainda mais longe. Agora o colégio já está brigando por um segundo projeto. Uma academia ao ar livre. E, mais uma vez, conseguiram ser agraciados. Uma escola totalmente aberta ao público. Professores envolvidos com a comunidade. Aquele exemplo de colégio não está mais fora do nosso alcance. Agora ele está bem aqui, em um bairro de Paranaguá. O que mais pode se dizer, além de parabéns a vocês, professores, diretores, comunidade envolvida. É através da luta de vocês que temos a satisfação de deixar nossos agradecimentos em nome de toda uma cidade. Eu apoio totalmente esse tipo de iniciativas. Através do esporte, da educação e da cultura, que são as principais ferramentas para a gente tirar essa juventude do caminho errado. Então, são projetos que podem ser repetidos, desenvolvidos em outros lugares. Nós precisamos de muitas praças esportivas nos bairros aqui da cidade de Paranaguá para tirar essa criançada da rua. Não só pelo perigo de ficarem na rua, mas para terem um espaço seguro e desenvolverem um esporte. Isso é muito importante. Gostei da... Olha, você tem que levar a Manu para o time de vocês, hein? Ela pegou de primeira. De primeira. Bola cruzada ali na entrada da grande área. Ela pegou de primeira. Manu, gostei de ver, hein? Show de bola mesmo. Nenhum de vocês é capaz de fazer o que ela fez aqui na reportagem.